Fala galera, eu estou com vocês para gravar mais um vídeo É o unboxing do filtro de combustível da BM E não tem muito erro da Bavaria aí, precinho, é isso Vamos ver qual é que é do bagulho Fala galera, eu estou com vocês Fala galera Ele é bem pesado, a construção é maneira Não tem erro para instalar em casa E é isso Só seguir aí as instruções de manutenção E não tem erro Dá para trocar em casa, ele parece de alumínio, sei lá, pesadinho Melhor que das outras marcas, esse eu acho que é original mesmo E é isso, valeu, ele é uma barateza, 130 Eu paguei com frete, acho que sem frete é uns 100 reais Na Bavaria Bom, é a segunda vez que eu estou comprando, o antigo furou Pegou pedra e fazer o que né Carro baixo, é isso daí mesmo Mas é isso galera, quem gostou se inscreve aí É nóis E aí